Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E se você não deixar o like em menos de 10 segundos, a série de Boruto não vai continuar, galerinha Então se você gosta da série, você tem que deixar o like em menos de 10 segundos Vai, contando a partir de agora, vai, deixa, 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 deixa Vai, galerinha, vai, galerinha, corre, 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 se não se ele vai acabar, se não se ele vai acabar, se não se ele vai acabar Uuuuh, você deixou o like, né, você conseguiu deixar o like em menos de 10 segundos, né Então, galerinha, comenta aqui embaixo, eu consegui deixar o like, Wolf Porque aí eu vou tá respondendo você e deixando o like no seu comentário, beleza Então é isso aí, arrebenta o botão de gostei, manda pro seu amigo e se inscreve no canal, beleza, galera Lembrando, nós tivemos dois vídeos no canal hoje, então confira aí que os vídeos ficaram muito legais, beleza Então é isso aí, agora fica com o vídeo, é nóis Eu tenho que tentar ficar de boa, eu tenho que tentar ficar de boa, me concentrar, só que eu não consigo E tiraco, você viu o Sasuke ou o meu pai por aqui? Não, eu não vi eles não, mano, você vai querer um ramen? Não, eu não quero um ramen, eu só quero... Por que que você tá tão irritado, Boruto? Não é nada, deixa eu quieto Nossa, tá bom, meu Deus Eu não consigo pensar em outra coisa sem ser aquilo, que droga, que droga, que droga Eu acho que é esses olhos começando a falar por mim Eu acho que é isso Boruto? Tio Sasuke Eu... é impressão minha ou eu vi você gritando com o... Tio do Lame? Não, eu não gritei com ele Pera, só um pouquinho Tio do Lame? Olá, Sasuke O Boruto tá te procurando, ele tá de mal morro hoje, hein Ele gritou com você? Ah, digamos que sim Ai, tá, tá Mas você vai brincar com ele? Não, relaxa Oi, Boruto Oi, Tio Sasuke Me conta, o que aconteceu? Nada, não aconteceu nada Você tá bravo? Eu não tô bravo Só você tá um pouco? Eu tô irritado com a sua filha Ah, como assim? Ah, aquele cara da Umbu Tá tentando controlar ela também Não É, é verdade Não Não, 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 não Eu não vou deixar nem um pouco isso É, mas eu acho que isso já tá acontecendo, Tio Sasuke Não fala isso Ah Não fala Por que que você fez isso? Ah, 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 o que que é isso? Eu tô ficando irritado Boruto Boruto, não faz isso, Boruto Eu tô ficando irritado Calma, calma, Boruto Calma, Boruto Calma, calma, Boruto Calma Eu acho que são esses olhos, Tio Sasuke Eles tão falando mais por mim do que eu mesmo Eu não tô conseguindo controlar nada São sim, são sim O pior é que eu não achei nada Nada que pudesse tirar disso de você E se você não tirar isso logo, logo Vai ser o seu fim Você não encontrou nada? Nada Você não encontrou nada pra me ajudar Calma, 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 Boruto Calma, Boruto Você nem tentou me ajudar? Eu tentei, sim Eu procurei em tudo Você nem tentou me ajudar? Ai, Boruto, calma Calma, Boruto Ai, você tá destruindo tudo, Boruto Essas vozes Tio Sasuke O quê? Faz um favor O quê? Acaba comigo logo Não Por favor Você é louco? Não, nunca vou fazer isso com você Tio Sasuke, eu não sei o que eu vou fazer Sério, eu tô ficando louco Boruto, a gente já teve muito trabalho pra te trazer de volta Eu acho que seria melhor você não ter me trazido de volta, sabia? Você mesmo teve força de vontade de trazer você de volta, lembra? Eu lembro, mas eu não tô conseguindo Eu tô sentindo que eu não vou conseguir dessa vez E que eu tô sentindo que realmente vai ser o meu fim de uma vez por todas Não, Boruto, calma Calma A gente vai achar um jeito, entendeu? Tá, eu tenho que pensar mais comigo mesmo Não tenho que deixar esses olhos me levar, tá bom Bom, uma coisa O quê? Você e meu pai conseguiram salvar minha mãe? Aham Conseguiram? Esse aham, você não foi o convicente É só pra você não ficar nervoso, entendeu? Eu não vou ficar nervoso Você jura? Juro O Naruto e eu... Não conseguimos achar O quê? Não achamos Calma, respira, Boruto Não, não Calma, Boruto Eu não vou fazer nada O Naruto ainda tá pesquisando, calma O meu pai tá na vila? Tá Tá, tudo bem Eu acho que eu vou conversar com a... Hã? Você sentiu? Também Eles são eles, caras Parece um monte de pessoas andando O que que é isso? Eu sei muito bem quem são eles Hã? Essa voz Essa voz Eu vou acabar com ele de uma vez por todas Tio Sasuke Eles são minhas ou é o Zetsu? É o Zetsu É o Zetsu Olá, Boruto O que você tá fazendo aqui na vila? Hã? Estamos aqui pra tentar dar uma saudade a vocês Eu lembro que vocês estavam com muita saudade Hã? Hã? Seus malditos Vocês que fizeram isso comigo Tirei isso agora do Boruto Hã? Eu nunca irei fazer isso Hã? Hã? Tira agora Hã? Eles estão me irritando Não me façam usar o meu poder contra vocês Hã? 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 Vai Tio Sasuke Vamos derrotar eles Eles não são tão fortes Eles não estão juntos Eles não são tão fortes Hã? 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 Tirem esse olho de mim agora Eu tô mandando vocês tirarem Jamais irei fazer isso Por que você não vai tirar esse olho de mim? Por que? Tá tudo no plano, garoto Tudo Tudo no plano Tudo no plano Vocês agirem como se eu fosse uma marionete sua Como se eu fosse uma... Parem de fazer isso Parem Tira isso de mim É, a gente só vai derrotar alguns mais E a gente vai acabar com isso tudo de uma vez, tá? Calma Hã? 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 Boruto? Boruto? Hã? Boruto? Vem aqui, Boruto Vem aqui Aonde você tá? Você não vai se mover Agora você vai voar Hã? O que que você tá fazendo comigo? O que que vocês estão fazendo com o meu corpo? Você tá gostando? Hã? Hã? Não, Tio Sasuke Foge agora Por quê? Foge agora, eu tô falando, foge! Agora, foge agora! Foge, tio Sasuke, foge! Eu tô falando... Não, eu não vou fugir daqui! Foge, eu tô falando pra você fugir! O que você tá fazendo? Para! Eu tô falando pra você fugir! Para, para, para! Por isso, Boruto! Eu não tô tendo controle do meu próprio corpo, tio Sasuke! Eles estão me controlando! Agora desça! Destrua o Sasuke! Vai! Tio Sasuke! Vai! Não, não, não! Fora! Não, não! Sai daqui, Zetsu! Tio Sasuke! Você... Você fazendo esse tipo de coisa? Tio Sasuke, foge! Antes que você... Ou acaba comigo! De uma vez por todas! Para de destruir a vila! Para! Para! Para de destruir a vila! Para! Vai pra fora da vila! Tá prestes a chegar um poder muito grande! Tio Sasuke, vai pra fora da vila! O que você tá fazendo? Calma! Boruto, o que você tá fazendo? O Zetsu tá controlando meu corpo, concentrando todo meu chakra na pau na minha mão! Vai pra fora da vila! Tenta acabar! Tenta acabar com isso! Vai! Eu não vou... Deixa a mente limpa! Tio Sasuke, vai pra fora da vila! Eu não posso! Eu não posso destruir ele! Eu não posso fazer isso! Vai, Tio Sasuke! Faça! O que você tem que fazer logo! Eu não posso fazer isso! Então me prende em algum lugar! Alguma coisa do tipo! Assim eu não posso ficar! Boruto! Vai, Tio Sasuke! O Impala! Droga! Ele tá muito, muito... Droga! Você vai ver! Eu vou te prender! Você não vai conseguir, Tio Sasuke! Eu vou sim! Então vai logo! O que é isso? Como ele conseguiu? Que tipo de barreira é esse, Tio Sasuke? Essa barreira é muito difícil de você sair! É uma barreira invisível! É! Tio Sasuke... O que? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Esses olhos... Tem uma incrível habilidade, Tio Sasuke! Que habilidade? Eu não queria falar pra você... Não! Não! Mas ele consegue controlar o meu corpo! Tio Sasuke! Acaba comigo logo! Eu não vou fazer isso! Eu não vou fazer isso! Eu não vou fazer isso! Ah! Ah! Antes que seja tarde demais! Eu vou fazer, então... Uma barreira mais difícil de você quebrar! Ah! Cadê você? Eu tô aqui! Cadê você? É? Então quebra essa barreira! Ah! 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 Tô falando pra você logo! Acaba comigo! Eu não posso acabar com você! Você sabe muito bem disso! Tio Sasuke... Desculpa! O que? Mas ele vai fazer... O que? Ele vai usar... Todo o meu chakra na palma da minha mão agora! Tio Sasuke foge! De uma vez por todas! Foge! Foge! Ah! 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 Eu vou ter que chamar a ajuda! Eu vou ter que chamar a ajuda! É... Certo! A CIDADE NO BRASIL